Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês um pouquinho de arroz com morta beba. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço para vocês se inscrever no meu canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E comentem o que vocês estão achando dos meus vídeos do meu canal. Bora lá para os ingredientes da receita? Bom gente, para essa receita nós vamos precisar de 3 xícaras de chá de arroz cozido. Sabe aquele arroz que sobrou, que você não sabe o que fazer com ele? Então, faça bolinhos. 3 xícaras de chá de arroz cozido, 200 gramas de mortadela, da sua preferência, tá? 100 gramas de queijo mussarela ralado, 50 gramas de queijo parmesão, 2 ovos, sal e pimenta do reino a gosto, cheirinho verde e um dente de alho picadinho. Esses são os ingredientes da nossa receita. Vamos lá fazer? Então gente, nós vamos estar utilizando o liquidificador, tá? Está colocando os ovos. Então gente, eu coloquei os ovos, agora eu vou estar acrescentando o arroz. Nessa receita nós vamos usar a função pulsar para o liquidificador. Então tá bom. Vem aqui, desculhado. Nós vamos bater na função pulsar, tá bom? Então gente, agora que eu já bati o arroz, que eu dei uma triturada nele, eu vou estar misturando com os outros ingredientes. Então eu vou decorar uma vasilha. Vou poder estar misturando para fazer os bolinhos, né? Não sou a portuguesa correta. Então agora que eu já coloquei o arroz, vamos estar misturando os queijos. Aqui é o 100 gramas de queijo. Parmesão ralado. Não, mento. 100 gramas de mussarela ralada. Agora 100 gramas que é o parmesão. 100 gramas, é 50 gramas só de parmesão ralada. Vou dar uma misturada. Esse bolinho não vai fermento, gente. Nem leite, tá bom? Agora eu vou estar misturando o cheirinho verde e o alho. Um pouquinho de cebolinha, mas ainda não precisa ser uma colher de sopa de cheirinho verde. Não precisa ser muito, né? Cor bonita. Como o arroz é reaproveitado, tem que ter cuidado no sal, tá bom? Por isso que eu disse, sal e pimenta-do-reio não gosto. Depois que eu misturei os queijos, pimenta-do-reio e sal. Sal pôs bem pouquinho, gente. Porque na mortadela já tem sal, no queijo tem sal. Tudo aqui tem sal, até o arroz, né? Porque é reaproveitado. Agora eu vou estar colocando a mortadela. Agora é só misturar. Moldar os bolinhos. Fritar. Gostoso. Vou pôr bem aqui na massa a mortadela. Então, gente, agora que eu misturei, o Tudinho já está moldando os bolinhos. Pode ver que a massa ficou assim, bem firme. Então, dá pra gente moldar. Não precisa fazer de colherada. Ó, leva uma porção de massa. Vou dar os bolinhos. Bolinha. Ótimo, gente, pra aperitivo, esse bolinho de arroz. E é bom que você faz uma economia, né? Não joga fora o arroz. Então, gente, é, os ingredientes que eu usei me rendeu esse prato de bolinho. Agora eu vou estar fritando ele com vocês. Então, gente, agora nós vamos estar pondo eles pra fritar. Até andei fritando alguns aí pra experimentar. O olho não espirrava, tá pondo assim. Aí vocês tem que fritar ele até ficar bem douradinho, tá bom? Vou fritar aqui uma porção. Daqui a pouco eu mostro pra vocês fritos, tá bom, gente? Então, gente, eles têm que ir ficando assim, ó, desse jeito. Só que eu tô fritando ainda. Assim que eu acabar de fritar, tudo eu mostro pra vocês. Como que ficaram e tanto que rendeu, tá bom? Então, gente, depois de ter fritado todos eles, eles me renderam 38 bolinhos. E esse foi o resultado. Olha que maravilha. Então, gente, renderam 38 bolinhos. E essa, maravilha, ó. Coisa linda. Então, gente, a dica de hoje é reaproveita, gente. Chegou aquela hora de provar pra ver se ficou bom. Vamos provar, gente? Então, tá. Vamos provar a bolinha. Muito bom. Façam na casa de vocês. Não desperdício, hein, gente? Desperdício, não. Façam aí. Aproveitem o arroz que sobrou de ontem, que sobrou do almoço. Faz um lanchinho. Então, reaproveitem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. E compartilhe suas redes sociais. Se inscreve no meu canal e deixe seu like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. 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 Tchau.